E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Diego. Gente, vamos lá, hein? Hoje tenho algumas dicas aí pra vocês. Nossa, tá um calor que vocês nem imaginam, mano. Aqui em casa tá terrível. Vamos por partes? Primeira dica aí pra vocês da semana. Se liguem, ó, tá tendo aqui dois dias de evento, fragmentos pra comprar, tá? Quem tiver montando scissor aí, aproveita e compra aí, ó, seis fragmentinhos, vai custar 200 pontos. Tá barato, tá? Em média, normalmente, cinco fragmentos custa 250. Aqui tá seis por 200, então tá bem mais barato. Tem garros e articulo, mil e vários outros. Eu recomendo vocês comprar o frock, porque não tem frock normal pra quem é free. Eu que sou free, tenho dez fragmentinhos. Eu não lembro qual foi o outro evento que teve que deu mais quatro fragmentos. Agora eu tenho mais seis, foi pra dez. Se continuar nesse ritmo, em algum momento, a gente vai ter, vai conseguir fazer o frock. Aí depois a gente evolui ele com um fragmento universal, não sei, mas o importante é capturar. Então, não percam essa dica, peguem o frock aí, tá bom? Segunda dica aí que eu tenho pra vocês, com relação a Pokémon que você não consegue farmar. Hoje, por exemplo, vou mostrar um pra vocês, que é o Zoroark. Tem muita gente aí que utiliza. Você consegue farmar o Zoroark por aqui, ó, nas lojinhas. Aqui, ó, você farma ele por Guild War, só que demora muito, tá vendo? A gente compra dois fragmentos por 1500 pontos. Então, tipo assim, não é algo assim que eu falava, nossa, dá pra farmar com abundância, mas dá pra farmar. Eu já tenho o Zoroark, vocês já devem ter visto. Vou mostrar o meu aqui pra vocês. Ele tá quatro estrelas. Ele tá até forte, porque eu foquei muito no U.P. dele. Não, ele tá cinco estrelas. Eu foquei muito no U.P. dele, mas assim, é interessante vocês, no caso dele, vocês usarem fragmento universal. Porque não vai ter outra maneira muito efetiva de upar ele, não. Eu já tenho um aqui que eu fiz. Esse aqui que eu fiz foi 100% com fragmento universal. Eu já tenho mais três aqui. Então, eu já ia pra 20. Mas hoje, o que que eu fiz? Eu já lutei ali um pouquinho na arena. E vou usar um recurso aí que a gente pode fazer uma vez por mês. Então, façam isso. Quanto antes, quem não fez, comece a juntar. Eu acho que dá tempo, porque hoje é 12 e eu já terminei. Eu demorei mais ou menos uns 10 dias pra juntar tudo isso. Vocês vão demorar mais ou menos isso também. Ó, pegar aqui a minha recompensa da ligazinha que eu fiz, né? Que eu já fiz três lutas. E vou lá. Porque aqui no Shopping, se vocês for na arena... Aqui, ó. Vamos clicar nos pontinhos da arena. Aqui, ó. Aqui, ó. Arena é o primeiro. Aqui embaixo, aqui, pessoal. Vocês podem comprar um desse por mês, ó. Tá vendo aqui? Que escreve, ó. É... Limitado por mês. Ele é mensal. Aí, ó. Esse aqui a gente compra uma vez por mês. Então, eu já vou comprar o desse mês. Ó, já tenho 18 mil pontos. Pronto. Comprei um dito. Que também serve pra upar aquilo que eu falei pra vocês. É... No caso do dito, ele é um pouco diferente de fragmento universal. Por que vocês não vão conseguir utilizar ele, por exemplo, como... É... Chard. O Chard você pode fazer a conversão pra upar um Pokémon S+, por exemplo. Mas o dito não serve. Vamos ver o que vai vir esse dito? Meio sério. Nossa, eu nunca pego... Tá difícil pegar uma natureza boa pra esse Zoroark. Mas eu tô desconfiado que a melhor natureza pro Zoroark é essa que a gente tem mesmo, viu? Vou até explicar pra vocês. Se liguem. A natureza que ele tá aqui é o seguinte. Ele tá perdendo SDF e tá ganhando Speed. O game me recomenda ele perder PDF pra ganhar Speed. Aqui, ó. Tá vendo, ó. PDF pra ganhar esse ataque. É... Perder Speed pra ganhar ataque mágico. Ou perder SDF pra ganhar ataque mágico. Ele não me recomenda nenhuma natureza com velocidade. Mas eu vou falar pra vocês. Foi mal. Vou falar pra vocês por que eu recomendo com velocidade. Ele vai se transformar no Pokémon do adversário. Então, é interessante ele ter velocidade porque ele vai ser mais rápido. Outra coisa. Eu não quis colocar ele nem Jonley, por exemplo. Aqui eles nem recomendou, né? Não, não recomendou não. Aqui, ó. Aqui recomendou Modest. Eles recomendaram aqui eu usar ele com ataque mágico. Só que o game me transforma, às vezes, num Pokémon físico. Por exemplo, o Scizor da vida. Então, é igual aqui, ó. Tá vendo? Eu tenho 43 mil de ataque físico e 47 de ataque mágico. Se ele virar um Scizor, por exemplo, o ataque dele vai ser esse aqui, ó. Não vai ser esse de baixo. Então, eu preferi tirar a defesa mágica e dar Speed. Então, eu vou colocar esses dois pra gente fazer a conversão, né? Vai evoluir aí agora pra 6 estrelas. Tá com 61, 286. Foi pra 63 e 71. Aumentou um pouco mais de estrela. Agora a gente tem que evoluir ele de novo. Agora começa novamente aquela novela que eu falei pra vocês, ó. Vamos já colocar os fragmentosinho aqui. Já tem quanto? 16. Ó, achei que tinha mais. É, a gente tá com 16. Daqui a pouquinho a gente consegue mais um pouquinho e já deixa ele 7 estrelas. Quando ele tiver 8 estrelas, ele vai ficar melhor, viu? Vai ganhar um Bustzinho aqui, ó. Na Ultimate dele. Que aí as ilusões vão... Ela vai ter... Ela vai receber dano reduzido. Tipo assim, vai ganhar 20% de resistência. Fica bom. O importante é que fica bom. Então, já ficou mais forte. Foi pra 63. Nossa, ainda não passou os outros ali. Mas ficou mais forte. Outro que a gente pode fazer aqui também é o Absol, tá? A gente já tem um aqui pra fazer e eu vou fazer isso agora. Esse aqui já era interessante. Vim John Lee ou Adamant. Aí, ó. Não vem nenhuma natureza boa. Cara, eu não tô dando sorte com o Absol. Não sei porquê. Esse Brave é qual? Aí, menos Speed, mais ataque. Vou deixar ele neutro por enquanto, infelizmente, né? Porque a outra lá é pior ainda. Eu também pegou 6 estrelas. Em breve eu coloco eles no time. Por enquanto eu ainda não vou pôr. Eu vou esperar ele pegar umas 7 estrelas. É, porque os outros aqui tá, né? Pera aí. Por aqui é melhor. Pera aí. Eu tô olhando errado. Por formação aqui é mais fácil. Aí, ó. Por exemplo, pra mim tirar o Gengar, ele tem que estar 7 estrelas. Ou o Gudra também, né? Ele já tem a mesma coisa que o Gudra, mais ou menos. Mas eles não vão ter intimidade. Tem que farmar intimidade ainda. No caso do Zoroark, eu já até coloquei no time. Os outros não. Agora eu posso voltar a farmar o Magmortar, né? Porque eu não tava farmando. Justamente porque eu usei os pontinhos pra gente comprar o Dito, né? Olha lá, ó. Aqui. Eu parei de comprar porque eu tava comprando o Dito. Agora que eu já comprei. Então, a gente tem aí 15 dias pra gente farmar o Dito agora. E a gente evoluiu um pouco mais o Magmortar. Pra mim, coloquei ele no time. Em breve eu vou colocar. O Haldor aqui a gente já farmava. Tá de boa. O Tiritar tá quase, mano. O Tiritar falta muito pouco, mano. Só que eu não vou usar fragmento universal nele porque vai fazer falta pro Zoroark. Guild War. A gente tá farmando aos pouquinhos também. É basicamente isso, tá, pessoal? Então, esse vídeo foi mais de dica pra vocês. Só pra mostrar mesmo que a gente vai ter essa semana. Ah, tá. Nos eventos que a gente tem nessa semana de login, a gente vai ganhar aí o Onix, tá, pessoal? A gente vai ganhar o Onix, não vai ganhar fragmentos, né? A gente vai ganhar oito fragmentos aqui e mais cinco. Fora os universais, é claro, né? Hoje a gente já ganhou... Não, é no segundo dia. A gente vai ganhar dois, vai ganhar um. No quinto dia a gente ganha três. Tá bom, né? É de graça, eu não vou reclamar. Não esqueçam de comprar o Froak aqui de vocês. Se vocês quiserem comprar outros... Eu comprei todos que eu uso. Então, eu comprei Froak, comprei Absoul, comprei Larvita. E tô na dúvida se eu compro ou não o Sniss, porque eu também vou usar ele. Tô fazendo um time Dark pra ser diferente aí. Eu não sei se eu compro ou não. Tô na dúvida. Cruel. Tem dois dias ainda. Daqui pra lá eu descubro. Por enquanto, não vai ser o caso. Eu vou gravar um outro vídeo daqui a pouco. Mostrando isso aqui, pessoal. Isso aqui é do farm que a gente pode fazer. Do PES. E eu vou ganhar aqui mais cinco cuponzinhos desse. Acho que eu já posso até fazer isso agora. Aí, ó. Foi pra 21. Aí, ó. Ganhei mais cinco cuponzinhos. Então, nesse momento, eu tô com 19 desse. 19 desse. E olha só o banner que a gente tá aqui agora, cara. Eu não posso perder. Oh, cliquei errado. Cadê? Aqui. Olha só o banner que a gente tá aqui agora. Todos eu uso, mano. Na verdade, o único que eu não uso é esse aqui. Mas, de resto... Pelo menos os dois pokémons dos que eu uso aqui vai vir. Então, provavelmente, eu vou fazer duas vezes isso aqui. Mas isso aí fica pra outro vídeo, tá, pessoal? Por enquanto, não. Vamos lá dar uma testada na arena. Só pra gente ver como é que o time ficou agora. Depois que a gente deu evoluída. Ó, o nosso power foi pra 404. Ó, tem um cara aqui no rank 28, mano. Tem high case e tudo. Nossa, o cara é VIP 10, mano. Nossa, o Caesar é o que carrega o time dele. Nossa, a high case dele também tá muito alabada. Tá, vamos atacar esse cara aqui, mano. Vamos lá. Ver como é que ficou o time agora. Apesar de que o cara é VIP 10, né, mano? Então, ele vai tá bem farmado. O Caesar é o mais forte dele, na real, né? Mas, vamos ver. Tomara que dê tudo certo. Vai, casa 6 estrelas, mano. Opa. Nossa, ele baniu logo a... Minha high case, mano. Cara safado. Baniu o único que eu ia poder... Baniu um dos dele. Foi muito azar aquilo ali, viu? Agora que eu vi, ele tem tipo duas curas, né? Ele tem esse e esse, ó. Uma dá shield e a outra cura mesmo. Minha high case voltou, mas ela ficou tipo estunada. Então, isso foi very bad. Tiranitar. Caesar. O lugar dele tá paralisado. Ó, o Tiranitar não tá. Voltou no... Suikene? Será que mata? Não matou? Como assim, mano? O cara ficou só a capinha, velho. Que mentira, mano. Faltou muito pouco pra ele morrer, mano. Muito pouco mesmo. Ó lá, velho. Ele tem praticamente nada. Ah, e o outro vai lá e dá escudo. Pô, esse jogo ele é muito troll, mano. Meu Zoroark nem atacou nessa partida. Mas foi muito azar, nossa. Ele se transformar logo no... Logo na... Da high casa, né, mano? Ó. Ele atacar logo a high casa que tinha transformado. Que tanque muda, né, mano? Um bichinho que a gente não matou já mudou toda a dinâmica da partida. Será que se a gente atacasse ele de novo ia ser esse mesmo final? É o... O ruim de enfrentar a VIP é isso aí, né, mano? É muito... É muito... É muito farm. Ó, acabamos. Agora o Gudro resolveu ultar. Tirando que tá, vai morrer. É... É isso aí. Voltou. Tá, vamos ver se eu... Eu vou esperar o tempozinho aqui pra mim atacar ele de novo. Vamos ver se vai ser desse mesmo jeito. Vamos, vamos, vamos esperar. Vamos esperar. Pô, mano. Que sacanagem, mano. O Zoroark foi banido, cara. Vou ter que pôr ele lá atrás. Esperar um minuto. Acho que deu, hein, pessoal. Acho que deu. Vamos tentar a revanche contra aquele cara lá. Vou mudar um pouquinho a formação aqui. Porque... Aqui, ó. Vou deixar o... Esse... O Gudra não faz tanto efeito assim. Então, se ele banir o Gudra, não tem problema. E aí, eu vou deixar... Tiraritar na frente desse. Pronto. Pro Tragonal proteger o... O Haldor. É, basicamente isso. É, porque se pá ter no... Nesse aqui tem chance de congelar. É. Tá certo. Vamos lá. Mudei a formação. O ruim da Raikaza é isso, né, mano? Ela bane um. Por isso que eu tô doido pra pegar o Darkrai. O Darkrai, ele pode banir até dois. De uma vez só. No ataque dele. Some dois. É ótimo. Na linha, né? É claro. É tipo aquele ataque do Moltres ou do Art Kuno. Só que com dois personagens aí. Meio que ban eles. Interessante. Ó, virou a Raikaza de novo. Ela baneu quem? Que eu nem vi. Tragonal. Tá. Goudra ali na frente. Aí, agora sim, ó. A New Guards. Ok. A Aldor daqui a pouquinho vai voltar. Só que eles vão voltar primeiro. Peraí, vai. Dá o Atirantar. Vai ter ult. O Gengar também. Tá, o Gengar ultou. Ok. Milotic. Não tem ulti ainda. Mas vai em breve. Ó. Se ele matar o Agro do cara ali. Vai ser muito bom pra gente. Vai ficar sem escudo. Matou o Agro, de fato. O ruim de pôr o Haldor atrás. É isso. Ele fica na linha do Suikene. Mas, normalmente, ele não morre com o Suikene. Com o Suikene, nesse jogo, ele não tem um dano muito alto, assim. Só que o Caesar pode pegar o Haldor mais fácil. E isso é a parte ruim. Tá, o Garandu dele voltou agora. Eu acho que... Eu acho que o Zoroark não sobrevive. Eu acho. Aí, ó. O Tiranitar sobreviveu, mas o Garandu não. Ó. O Zoroark não. É, outra coisa ruim é essa, né? Caesar ali. Nossa, mano. Faltou muito pouco pro Haldor carregar o Ud. Se tivesse carregado... Curou. O Garandu dele vai lutar, não vai? Não, o Cragonal vai antes. Nossa, o Garandu dele, dessa vez, ele nem lutou, praticamente. Baniu o Gudra. Eu tô com dois ali com o ult. Acho que o Cragonal luta também, né? Puta. Vai depender de que ele congelar agora, né? Olha só, rapaz. Não é que congelou logo os que tinha que estar congelado? É, isso é very bad. Será que mata? Acho que mata. Por que ela lutou num só, né, mano? Ela lutou logo na linha que tá dois ali, bem importante no meu time. Olha aí, ainda sobreviveu. O Haldor ainda sobreviveu o ult da Raikaza, mano. Pirei. Acho que o Caesar morreu ali agora. Com certeza ele morreu. Raikaza tá Burn. Morreu do Burn. É, agora foi bem mais de boa. É, então deu pra gente ganhar, né? Nós ficamos com uns Pokémon bons ali ainda de sobra. Nossa, o vídeo tá gigantesco, mano. 17 minutos. Ah, eu vou deixar assim mesmo. Pessoal, então é isso. Obrigado por assistir. Dá like, compartilha, se inscreve no canal. Comenta aí embaixo se vocês estão achando dessa formação dark aí que eu tô fazendo. Vejo vocês no próximo vídeo e tchau.